E aí pessoal, beleza? Vimos a vocês que tem um novo Limited, esse é gratuito, bem fácil de ganhar, o item tem 25 mil cópias, você ganha neste mapa, a gente tá na descrição. Pessoal, deixa aquele like aí que é muito importante, né galera, porque o canal caiu bastante aí, então deixa o like aí pra fortalecer. Inclusive eu tenho um site onde eu vendo o código de item virtual Roblox, se você quiser visitar o site, o link tá na descrição. Então galera, vocês vão vir aqui no mapa, tudo que vocês precisam fazer galera, é vir nessa área aqui ó. Vocês começam pessoal ali ó, tá bom? Vocês vão começar mais ou menos aqui ó, é só você vir pra essa área aqui ó, e nessa área aqui do carnaval né pessoal, vocês tem que ficar 10 minutos, tá bom? Vocês vão clicar aqui pessoal, na segunda opção aqui ó, clicar em UGC, e aqui vai tá né galera, o item pra vocês ó, só que aí vai tá um contador de 10 minutos. Aí é só você ficar aqui por 10 minutos, e na hora de completar os 10 minutos, vai aparecer você clicar, você clica e compra o item, tá bom galera? Muito simples e fácil, aproveita aí, tem bastante cópia e é fácil de ganhar. Vocês podem ver, ganhei o item, tá bom? É só ficar 10 minutos naquela área ali, na hora de completar os 10 minutos, você pode resgatar o item, tá bom? Então é isso galera. Tchau galera.